De acordo com a Sociedade Americana do Câncer, o consumo de frutas e vegetais são eficazes. São comprovados cientificamente a ajudarem na prevenção ao câncer. Não só na prevenção, mas no combate ao câncer também. A maneira mais eficaz e científica de se prevenir o câncer é você retirando da dieta alimentos conhecidos por causa do câncer em primeiro lugar. E a ciência vem dizendo faz tempo que não há brócolis responsável por isso. Além disso, as populações com a maior incidência de câncer em que mais vivem, as blozons, são as populações que mais consomem vegetais crucíferos na sua dieta. Independente da ação anticancerídia do sulforafano, a gente não precisa esperar a ciência chegar numa relação de causa, numa conclusão em relação ao sulforafano e ao câncer, para começar a consumir mais esses vegetais e ter um estilo de vida mais saudável. Eu recomendo que você desconfie de qualquer pessoa que lhe diga o contrário.